Em 1992, chegava aos cinemas o filme Batman Retorno, estrelado pelo brilhante ator Michael Keaton e dirigido pelo visionário diretor Tim Burton. Nesse longa metragem, Burton conseguiu se aprofundar ainda mais na nova mitologia sombria do Cavaleiro das Trevas, e ainda estabeleceu um Batman que ao mesmo tempo era detetive, bom de briga, tinha dezenas de aparelhos tecnológicos e ainda tinha um toque de insanidade. Embora hoje em dia cada vez mais pessoas se reverenciem nessa obra e acreditem que ela é verdadeira representação do Batman, a Warner decidiu abandonar totalmente esse projeto e acredite alterar radicalmente a produção do último filme, transformando totalmente essa trilogia, trocando o diretor e mudando completamente a sua visão, transformando seu último filme no nefasto filme Batman Eternamente. Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a história de Batman Continuous, o filme cancelado do Batman de Tim Burton. Nosso filme começaria logo depois dos eventos mostrados em Batman Return, com o nosso Cavaleiro de Gotham, interpretado pelo ator Michael Keaton, tentando encontrar a Mulher-Gato, interpretada pela atriz Michelle Pfeiffer, que embora aparentasse ter morrido ao final do filme, na realidade, sobreviveu. Enquanto isso, o promotor público Harvey Dent, interpretado pelo ator Billy Dee Williams, estava no meio do julgamento do mafioso Salmarone, quando subitamente foi atacado com uma espécie de ácido, jogado diretamente em sua face pelo mafioso. A partir desse dia, Dent ficaria completamente desfigurado, e logo, acabaria enlouquecendo, tornando-se uma nova ameaça para a cidade de Gotham, e para o Batman, o maníaco, duas caras. Além dessa nova ameaça para a cidade, Batman encontraria diversas pistas em sua jornada, para localizar a Mulher-Gato, uma verdadeira trilha de charadas. Logo, o Cavaleiro das Trevas entende a verdade, e ele estava, lidando contra um novo vilão, Edward Digma, o Charater, interpretado pelo ator Robin Williams, um novo inimigo que se mudou para Gotham somente para testar ao limite o senso detetivesco do nosso herói. No meio de tudo isso, a família de acróbatas de circo conhecida como os Grayson Voadores sofre uma grande tragédia, quando vítimas de uma sabotagem, os pais de Dick Grayson, interpretado pelo ator Marlon Williams, acabam sendo assassinatos. Sozinho no mundo, Dick foi recrutado pelo herói de Gotham para se transformar em um novo símbolo da justiça, o super-herói Robin. Esse seria o roteiro inicial do nosso filme Batman Continues, entretanto, esse filme nunca veria a luz do dia, e jamais seria produzido, por conta de um palhaço que conseguiu fazer o que nenhum vilão do Batman fez, arruinar completamente a vida e o legado do herói. Não, eu não estou falando do Coringa, mas sim, do palhaço de uma empresa de fast food, o popular palhaço Ronald McDonald's. Para entendermos essa história melhor, a gente tem que voltar no tempo, mais precisamente, no ano de 1989, no lançamento do primeiro filme do Batman de Tim Burton. Esse filme fez um relativo sucesso nas bilheterias, mas o que realmente deu dinheiro foi o merchandising, a venda de produtos licenciados do Batman, onde o estúdio acabaria recebendo um pouco da quantia. Assim, se o filme gerou uma receita de pouco mais de 411 milhões de dólares, só em merchandising, o estúdio lucrou cerca de 500 milhões de dólares. Batman se tornou um dos maiores sucessos comerciais do final daquela década, e por isso, para a sequência do filme, Batman Retorno, dezenas de empresas decidiram entrar na jogata, e entrar em contato com o estúdio, para firmar acordos comerciais. E uma delas, foi um McDonald's, que criaria, quatro bonecos dos personagens do filme, o Batmóvel, o Bat Submarino, o carro da mulher gato, e o carro do pinguim. Um ponto curioso, é que os dois primeiros veículos, o Batmóvel e o Bat Submarino, aparecem no filme, mas esses dois últimos, o carro da mulher gato, e o carro do pinguim, nem mesmo existem no Lonca. E a parte mais curiosa não é nem essa, mas sim o fato, que eles não pareciam nem de longe serem iguais, às versões mais sombrias e realistas, que vimos no filme, sendo personagens excessivamente caricatos. Qualquer pessoa que olhasse para esse boneco do pinguim, jamais imaginaria que no filme, ele se tornaria algo parecido com isso. Enquanto os bonecos eram feitos para crianças, o filme tinha uma pegada mais sombria, e isso mostrava algo simples. Não existia uma comunicação direta entre o estúdio, e o McDonald's. Enquanto um fazia algo mais sombrio e assustador, com pintadas até de sexualização da mulher gato, o outro fazia brinquedos infantis, com personagens cada vez mais engraçados. Parte do motivo de existir esse problema de comunicação, é que o filme era para maiores de 13 anos, e tinha cenas bem violentas para a época, como o homem sendo eletricutado, ou até mesmo, esse capanga sendo executado, ou até mesmo, a assustadora cena final da morte do pinguim. Quando Batman Retorno chegou aos cinemas, todas as pessoas estavam em febre para ver aquele filme, e por isso, no seu final de semana de estreia, ele conseguiu até superar o recorde do filme anterior, que lucrou 40 milhões de dólares, com a sua sequência, lucrando 45 milhões de dólares. Mas, nas semanas seguintes, algo começaria a mudar. Os pais passaram a perceber que aquele filme era muito sombrio para as crianças, e abordava temas polêmicos, como o assustador pinguim, sequestrando crianças, o Batman matando dezenas de capangas, a mulher gato sendo extremamente sexualizada, ou até mesmo, matando um homem eletricutado. Você pode até acreditar que para a época, essas cenas não eram pesadas o suficiente, já que todos foram no cinema, para ver o Rambo rasgando todo mundo, com uma metralhadora. Mas não estávamos mais nos anos 70, ou nos anos 80. As coisas começaram a mudar, nos três anos que foi lançado o último filme do Batman, e agora, com o lançamento de Batman Return. Assim, com toda a certeza, Batman Return não era nem de longe, um filme adequado para maiores de 13 anos. Nessa forma, por conta dessas cenas específicas, diversos pais pelo mundo, e até mesmo a mídia, passaram a realizar um boicote ao filme, criticando o seu tom sombrio, e ele ser falsamente vendido, como um filme para crianças, algo que na realidade, poderia causar nelas pesadelo. Com o boicote a Batman Returns, esse filme recebeu muito menos dinheiro, do que o filme antecessor, e gerou muito menos lucro para o estúdio, pois esse filme, foi 45 milhões de dólares, mais caro do que Batman de 1989. Sobrou até mesmo, para o McDonald's o resultado desse boicote, que de início, tentou se posicionar até a favor da visão do estúdio, do diretor, mas por fim, com inúmeras pressões de todos os lados, não teve nenhum jeito, e para o próximo filme, o palhaço Ronald McDonald's decidiu, que somente aceitaria patrocinar e firmar contrato, caso pudesse antes, ler o roteiro da continuação, e dizer, se concordava ou não. Tim Burton detestou essa proposta, pois sabia que estava sendo censurado, e assim, a sua visão não seria concluída, e após muita insistência e tentativas, ele realmente, decidiu abandonar o projeto de sua sequência, que envolveria o duas caras, o Charada, e o Robin. Com a saída do diretor, diversos atores envolvidos na produção, também decidiram abandonar o barco, pois acreditavam muito na visão de Tim Burton, e não tanto nos personagens. Assim, Michael Keaton deixaria o papel de Batman, Michelle Pfeiffer abandonaria o papel de Mulher-Gato, e até Billie D. Williams, deixaria o posto de Harvey Dent. Além desses, alguns atores que estavam quase certos para assinar a sequência, decidiram não seguir em frente, como Robin Williams, que interpretaria o Charada, e Marlon Williams, que até firmou o contrato, mas não aconteceu o filme e deu um grande problema judicial para ele, que interpretaria Dick Grayson, o herói Robin. Assim, o que antigamente seria chamado de Batman Continua, teria o seu título completamente alterado, para se transformar em um novo filme, Batman Eternamente. Buscando um novo diretor, o estúdio decidiu contratar Joel Schumacher, diretor do filme Um Dia de Fúria, e Garotos Perdidos, dois filmes que embora apresentassem um pouco de violência, ainda eram muito menos sombrios, do que os dois filmes de Tim Burton. O resultado, a proposta de Burton foi completamente reciclada, mas ainda assim, foi aproveitada, e os vilões do filme, continuaram sendo o Charada, interpretado agora pelo comediante Jim Carrey, e o Duas Caras, interpretado pelo ator Tommy Lee Jones. Por fim, Volkenware foi convidado para substituir Michael Keaton como Batman, e dois atores, importantíssimos, concorreram a um papel que antes era de Barlow Williams, o papel de Robin. Os atores foram Leonardo DiCaprio, e Chris O'Donnell, e esse último, acabou ficando com o papel. O resultado, foi um filme catastrófico, mas infinitamente, mais colorido, e até mesmo com piadas, do que Batman o Retorno. O problema, é que embora esse filme, fosse uma sequência direta, de Batman o Retorno, principalmente, porque os dois universos, tem o mesmo Alfred, ele não necessariamente, se comportava, como uma sequência, em virtude, da alta gama de atores, que saíram do projeto. O resultado, foi o segundo pior filme, do Batman já feito, na história do cinema, mas que de certa forma, agradou uma parte do público, faturando, 336 milhões de dólares, muito mais dinheiro, do que Batman o Retorno. Enquanto isso, para nós amantes do cinema, e do Batman, Batman Eternamente, é um filme doloroso, principalmente, por não podermos terminar, de ver a visão, do diretor Tim Burton, para o personagem, o fim de sua jornada épica, o fim do ciclo do Batman. Ao menos, podemos ter um vislumbre, de como seriam duas caras, interpretado por Billy Dee Williams, no filme Lego Batman de 2017, cuja aparência do personagem, é completamente inspirada, no personagem, que o ator realizaria, no filme cancelado, Batman Continua. Bem jovem herói, esse foi o nosso vídeo de hoje, contando a história por trás, de Batman Continua, o filme cancelado, do Batman de Tim Burton. Se você gostou desse vídeo, nos ajude compartilhando, para um amigo, e se inscreve aqui embaixo, para fazer parte da nossa comunidade, os Jovens Heróis. Temos vídeos todas em segundas, quartas e sextas. Nos vemos na próxima, e um duplo H para você. Riscaraplash! Riscaraplash! Vamos lá.